Hoje, segunda-feira, 24 de outubro, é comemorado o dia mundial de combate à poliomielite. Uma data importante, mas que poderia ser motivo ainda maior de comemoração. Detalhe que no Brasil as metas não têm sido atingidas. 25 anos a poliomielite está erradicada aqui do Brasil, mas para a doença continuar afastada do território nacional, a vacinação é fundamental. E aí que surge o problema. Desde 2015, o Brasil não está conseguindo cumprir a meta mínima necessária de vacinação, que é considerada segura pela Organização Mundial de Saúde, que é de vacinar pelo menos 95% das crianças de todo o país até os 5 anos de idade. Para se ter uma ideia, no ano passado, a média brasileira foi de 69,9%. Esse ano, o Ministério da Saúde espera vacinar 11,572 milhões de crianças contra a poliomielite. Mas, até o momento, o número é de apenas 7,920 milhões de crianças vacinadas, o que representa 68,44% da meta. Ou seja, precisamos avançar bastante. A vacinação está mais avançada no estado do Amapá, o único que cumpriu a meta da Organização Mundial de Saúde, onde 95,59% das crianças já foram vacinadas. Em segundo lugar, vem o Ceará, com 82,69%, e depois Santa Catarina, com 82,15%. Lembrando que as vacinas são distribuídas gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Ou seja, é só levar seu filho no posto para ser vacinado e ficar imunizado contra a poliomielite. Importante que os pais tomem essa consciência e levem os filhos aos postos de vacinação. Então, vamos lá.